Viola Grande sucesso com a desparada Viola acabou, já feita trepinhei Me leva alegria pro ser tão bem Já sento saudade dos que já morreram E pras noites de lua tu sai no terreiro Consolando a mágoa do triste violeiro Viola acabou, já é bem brasileira Sua melodia atravessa as fronteiras Levou uma beleza pra terra estrangeira E o nosso sertão é a mensageira É o verde e amarelo Da nossa bandeira Viola acabou, já fez o brilho e não falha Criada no mar com a Samandã Veio pra cidade de chapéu de palha Mostrou seu valor Vencendo a batalha Voltou pro sertão Trazendo a medalha Voltou pro sertão Veio pra cidade de chapéu Ouve pra cidade de chapéu Quem é o meu irmão e não falha Eu vou te dar a finalidade Obrigado.